William, Cruzeiro agora pega uma sequência de jogos em Belo Horizonte como mandante, contra o América vai ser um clássico, mas também será em Belo Horizonte. Qual que é a importância disso até para o Cruzeiro tentar embalar ainda mais no Brasileirão? Eu acho que todos os jogadores sabem da importância de jogar em casa, na nossa cidade, com a nossa torcida, mas a gente está pensando mais no Santos, porque é o nosso próximo jogo, a gente está pensando passo a passo, jogo a jogo, acho que isso é o mais importante, é se preparar, estar o mais preparado possível para sábado estar bem e os outros jogos a gente deixa para frente. William, são três vitórias seguidas e vitórias sem levar nenhum gol. Você sente que mudou alguma coisa na postura da equipe, seja nos bastidores, para alcançar essa sequência? Eu acho que a gente tem trabalhado muito, o professor tem implementado o estilo de jogo dele e a gente tem entendido muito bem, então eu acho que é continuar assim, a nossa defesa está muito bem, só que a nossa defesa começa no nosso primeiro jogador de ataque, então eu acho que todos os jogadores têm se ajudado e assim, nessa forma, a gente não tem como dar errado. William, todo mundo fala da força do ataque, a gente viu contra o Red Bull Pregantino, três gols marcados, mas há três jogos, não sofre gols, e a principal preocupação de vocês laterais, acredito que seja defensiva, né, e aí a importância disso, desses números para a sequência do campeonato. Eu acho que nós da lateral, a gente, a nossa primeira função é defender, então a gente ajuda demais os nossos zagueiros ali, mas o grupo entendeu uma coisa que é muito importante, que a nossa defesa começa no ataque, então quando todo mundo se ajuda assim, então eu acho que o mérito não é só da parte defensiva, eu acho que é o mérito da equipe toda, porque tem feito um trabalho muito bom nos jogos. William, eu queria que você falasse um pouco da importância dessa semana cheia para se trabalhar, em um mês que o Cruzeiro vai fazer sete jogos, e também como que você está se sentindo, torcedor do Cruzeiro, o nível de atuação que você tem demonstrado sempre se preocupa, né, a gente viu toda a equipe muito cansada na última partida contra o Red Bull Pregantino, exatamente por conta já de uma sequência de jogos. A gente vem de uma sequência de jogos bem grande, é normal que alguns jogadores sintam um pouco mais, estejam um pouco mais cansados, mas essa semana cheia foi muito boa para a gente descansar, para a gente trabalhar o que tinha que trabalhar, alguns jogadores tinham algumas dores e também já estão totalmente recuperados, e a minha forma física em especial é, eu estou sendo bem cuidado aqui pelo departamento físico, pelos fisioterapeutas, eles têm tido um trabalho especial comigo ali, então estou muito feliz, porque estou conseguindo chegar nos jogos e fazer o meu melhor sem sentir dor nenhuma. William, você acompanhou o jogo do Santos ontem, contra o News Old Boys, assistiu pelo menos alguma parte, é o próximo adversário, o que sabe desse Santos e quais são as valências que vocês se preocupam mais? Eu acabei não assistindo ontem, fiquei um pouco mais com os meus filhos em casa, com a minha família, e não liguei muito a televisão, mas com certeza a gente está estudando o Santos e a equipe deles é uma equipe muito qualificada, eu conheço o treinador, trabalho com ele na base, sei do potencial dele, então tenho certeza que a equipe deles vai vir muito bem treinada e com a qualidade que tem, vai ser muito difícil, vai ser uma batalha, mas a gente tem condições de conseguir um bom resultado. Essa preocupação que você falou do departamento médico, a bandagem tem a ver com isso aí, alguma coisa que preocupa ou não? Não, acho que é só um desconforto que eu tive, mas o trabalho, como eu falei, o trabalho está sendo bem feito, o departamento médico está me cuidando muito bem, então tenho certeza que vou chegar no meu 100%. Eu pedi para o Ramiro fazer uma análise do trabalho do Pepa, mais de um mês já à frente do clube, queria que você fizesse também, avaliasse um pouquinho, você participou pouco com o Pesolano, até por quantas condições também, né? Queria que você falasse um pouquinho do trabalho do Pepa. Cara, o trabalho do Pepa, eu acho que no dia a dia ele vem implementando cada vez mais o trabalho dele, e os jogadores têm entendido, então acho que isso é parte do sucesso que está tendo, então a gente tem muito o que aprender ainda, ele é um treinador muito inteligente, ajuda bastante a gente, conversa bastante com a gente, dar liberdade, eu acho que isso é importante, ter liberdade com o treinador, conversar, então eu estou bem feliz, estou bem feliz, estou aprendendo bastante, espero conseguir manter essa sequência aí com o professor aprendendo cada vez mais. William, agora vamos falar também um pouquinho de Copa do Brasil, aproveitar esse momento de zona mista aqui na Tóquia que a gente nem sempre tem, mas o adversário será o Grêmio, o Cruzeiro já jogou com o Grêmio esse ano, venceu, você tem uma ligação com o Internacional, sabe muito bem como são os duelos com o Grêmio, dois grandes campeões da Copa do Brasil, o Cruzeiro Hexa, o Grêmio e o Penta, como é que você viu o sorteio da Copa do Brasil das oitavas de final? Cara, eu assisti, mas eu sabia que independente da equipe que a gente fosse enfrentar, ia ser muito difícil, porque só tinha gigante, só gigante, então eu sabia que a gente ia enfrentar uma equipe muito qualificada, e não foi diferente, o Grêmio é uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito qualificada, eu acho que no jogo que a gente teve aqui deu para ver a dificuldade que foi, então a gente sabe que vai ser uma batalha, então esse tipo de jogo a gente tem que dar o nosso melhor e tentar o resultado positivo sempre.